Música Dá um gás, dá um gás Volta, 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 vem Bora, larga baixo Vai embora Deixa a bola lá Mexe nessa bola aí não Mais um, Caio, vem Mais um Pera aí, rapidinho Deixa eu encher uma garrafa Vai lá, vai lá Vai lá encher Caio, entra nesse aqui agora Daí, tenta aqui De lado, vai na escada Vai lá no zigue-zague Voltou Fui, foi Fui